Olá, eu me chamo Tainá, faço parte do grupo de pesquisa em linguagem e tecnologia em tech, orientado pelo professor Vilmada Nascimento Rocha, e hoje eu venho falar um pouco da minha pesquisa, que tem como título a Experimentação no Ensino Híbrido, Histúrio de Caso Pautado em Metodologias Artivas. Essa pesquisa, ela inicia em si com a compreensão de que o momento vivenciado atualmente pela sociedade é um momento de constantes transformações tecnológicas impulsionada pelas inovações dessas tecnologias, desde a primeira revolução industrial, e hoje essas tecnologias estão inseridas assim imensamente no nosso cotidiano. Dessa forma, observa-se com o Moran, que é de indubitável importância e necessidade o entendimento acerca desse impacto tecnológico, o impacto dessas modificações no cotidiano escolar. Então, o sistema educacional brasileiro é necessário uma inovação e uma revolução tecnológica para a gente conseguir implementar essas tecnologias no cotidiano escolar. O anseio também por novas didáticas e novos métodos educacionais advém de uma indispensabilidade de personalizar o ensino brasileiro, buscando cada vez mais colocar o aluno como protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, assim como o Bacique, cita em seus textos. Então, de que forma é possível se explorar as vertentes didáticas do ensino híbrido visando inserir-o num sistema educacional brasileiro? É a partir da minha experimentação como aluna no ensino remoto e por acreditar muitíssimo na indispensabilidade e na importância da inserção tecnológica no cotidiano escolar, além de ser substancial a personalização do sistema educacional brasileiro. A metodologia dessa pesquisa se faz qualitativa, com locos da pesquisa na Escola César Nios Teixeira. Sugestos da pesquisa são alunos do sétimo ano C e uma professora do componente curricular matemática. Essa pesquisa é feita com seres humanos e logo ela passa pelo Comitê de Ética e ela foi aprovada pelo Comitê de Ética, por estar com todas as formas, regulamentos e instrumentos utilizados na pesquisa. É uma entrevista com a docente, questionário, filtro e gravações audiovisuais e fotografias. A pesquisa é dividida em três secções. A primeira secção é uma entrevista com a docente do componente curricular matemática, que é nesse momento que nós entendemos como as ferramentas tecnológicas já estão inseridas e se estão inseridas no cotidiano da sua sala de aula, da sua metodologia, da sua forma de ensino. E como ela lidaria com essas ferramentas tecnológicas. Caso ela não soubesse lidar com essas ferramentas, nós iríamos ajudá-la a lidar. A segunda secção da pesquisa é uma observação do ensino remoto, com ênfase na metodologia ativa sala de aula investida, evidenciada a partir de um projeto criado pela docente, chamado Arte da Matemática na Vida, no qual os docentes tinham que identificar problemas na matemática no seu cotidiano e fazer, de forma totalmente criativa, tirinhas, charras de vídeos, que contassem e explicassem esse problema matemático, resolvessem esse problema matemático com os seus colegas de classe. Dessa forma, eles ensinavam o que eles tinham aprendido durante essa problemática no seu cotidiano. Por fim, a terceira etapa do projeto, da pesquisa, é a análise etnográfica do campo, no campo, do ensino híbrido, numa perspectiva presencial. Então, os primeiros resultados que nós temos a partir da análise, da entrevista de questionário com a docente, é primeiramente a importância de ambientes docentes com respeito às ferramentas tecnológicas inseridas no cotidiano escolar. Em seguida, nós temos que, com os inícios da queda da segunda onda do Covid-19 no Brasil, a implementação do ensino híbrido já foi realizada. Então, essa implementação das ferramentas tecnológicas mediadas pela tecnologia, ela já foi implementada em vários cantos do cotidiano escolar, em várias escolas durante o... A modalidade sala de aula invertida, ela é uma modalidade que incentiva cada vez mais o que o aluno busque em diversos pontos do conhecimento. E é uma metodologia ativa qualificada para ser aplicada, principalmente no componente curricular matemática, mas em diversos outros componentes curriculares. Tornando o ensino cada vez mais proativo e cada vez mais tornando o aluno protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Em seguida, nós temos resultados da experimentação durante o ensino remoto, com ênfase na metodologia ativa, no qual os alunos tiveram que aprender algumas ferramentas que já estavam no cotidiano deles ou não, e a partir desse momento, estudar o conteúdo dessa problemática de matemática que estava no cotidiano deles e aplicar com essas ferramentas tecnológicas, no qual eles desenvolveram de excelente maneira, junto com grupos, com seus colegas, além de incentivar esse trabalho em grupo, trabalho em equipe. Ferramentas como o Gacha Club, o CapCut, o KineMaster, o InShot, o Word, o PixArt e o PowerPoint foram utilizadas durante esse projeto. Por último, a terceira secção da pesquisa, que é a experimentação do ensino híbrido numa perspectiva presencial, nós observamos as ferramentas que eram utilizadas pela professora, então nós observamos qual a estrutura necessária para que o ensino híbrido fosse aplicado, então nós observamos a utilização de computadores e câmeras, os computadores é para que essa professora tenha um acesso aos seus alunos que estão em casa, e a câmera é para que esses alunos possam observar a professora e a importância desse contato visual que essa professora precisava ter com os seus alunos para que esses processos de aprendizagem sejam cada vez mais próximos do aluno e não sejam no ensino distante. É importante destacar que um ponto que foi observado em sala de aula é a análise de um silêncio na sala de aula. Durante o ensino remoto, no qual o aluno e a professora estavam em lugares diferentes, eles não estavam no mesmo espaço, ao permanecer em silêncio, no caso a professora está sempre chamando pelos alunos, pessoa, você está aí, ela permaneceu durante a vinda para o presencial. Isso é um ponto de extrema importância e é uma análise que precisa ser feita com mais cuidado ainda, porque o silêncio que permanece em sala de aula, ele pode sim prejudicar o processo de ensino da mesa, ou ele está em silêncio, ele transmite uma mensagem. E é importante a gente prestar cada vez mais atenção nesse silêncio em sala de aula e por que não existe comunicação e interação em sala de aula, porque as interações comportamentais são de extrema importância. Por fim, nós concluímos que com a experimentação na modalidade sala de aula invertida e a vivência do ensino híbrido, revela-se uma necessidade de aumentar e qualificar não só os professores, mas também os estudantes no que tange as ferramentas tecnológicas utilizadas em sala de aula. Observa-se também que as ressonâncias foram extremamente positivas no que se refere a observar os mecanismos utilizados pela docente. O que isso significa? Que ferramentas tecnológicas, quando utilizadas pela docente, para ampliar cada vez mais a aprendizagem em sala de aula, ela realmente funciona e é extremamente efetiva. Entende-se então que o ensino híbrido, ele pode sim fazer parte do rol de modalidades oferecidas pelo Sistema Educacional Brasileiro, mas como opção. Isso quer dizer que o sistema e o ensino híbrido, eles podem estar juntos, o ensino híbrido pode estar no rol de modalidades, contudo, isso não significa que as tecnologias, elas não podem estar inseridas. São coisas totalmente diferentes. As ferramentas tecnológicas em sala de aula, elas conseguem ampliar e ajudar cada vez mais os alunos a se tornarem protagonistas do seu processo de ensino e aprendizagem. O ensino híbrido, ele é uma estrutura que pode ser colocada no Sistema Educacional Brasileiro como uma opção. Os próximos passos dessa pesquisa, eles tangem a análise da adaptação e do desempenho dos alunos no que diz respeito à aplicação dessas tecnologias em sala de aula. Dessa forma, eu finalizo um pouco da apresentação dessa pesquisa. Espero que todas tenham gostado. Dessa forma, eu vou te dar um pouco da apresentação dessa pesquisa. Eu vou te dar um pouco da apresentação dessa pesquisa. O que é isso?